Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia. A mim não causa espanto, embora cause indignação, a notícia que circula desde alguns dias na imprensa nacional sobre o hackeamento das contas gov.br de uma jornalista do jornal Estado de São Paulo que dirigiu a equipe que denunciou esse caso escandaloso do empréstimo à Argentina pelo governo brasileiro. Do envolvimento direto do governo brasileiro na facilitação de um empréstimo para a Argentina em situação de quebradeira total da incompetência dos governos de esquerda. O que é que o Brasil tem a ver com isso? Nós já temos problemas demais com o governo de esquerda que domina aqui a política brasileira, com o governo de esquerda lá na Argentina eles agora estão patrocinando. Mas o pior de tudo é que os objetivos não têm como objetivo principal essa questão aí desse empréstimo, a recuperação da economia argentina. Não é este o objetivo do governo brasileiro, do senhor Lula da Silva, o nosso boquiroto presidencial. O objetivo, de acordo com o que se divulga, de acordo com o que se comenta na grande mídia e pelos canais independentes de comunicação aqui do nosso país e também da Argentina, é que o grande objetivo, o grande propósito desse empréstimo é tentar influenciar no resultado das eleições presidenciais da Argentina. Influenciar porque o candidato da direita, que eles aqui na esquerda brasileira chamam de extrema direita, que é o senhor Javier Mley, porque ele tem as suas posições antagônicas a tudo aquilo que representa a esquerda latino-americana, destituí-lo da condição de liderança no primeiro momento ali, numa pré-votação, que geralmente isso é comum na Argentina, ele obteve 33% dos votos. O grupo do ex-presidente Macri, Rogério Macri, obteve 22%. E o grupo liderado pelo atual presidente Alberto Fernandes obteve 20%, ou seja, não há nenhuma possibilidade do grupo de Macri se unir ao grupo de Alberto Fernandes, que lançou o seu ministro da Fazenda como candidato. Há uma perspectiva dos eleitores de Macri migrarem agora e garantirem a vitória do Javier Mley já no primeiro turno. E é isso que o Lula quer evitar. E é isso que o PT aqui do Brasil quer evitar. O PT que eu digo aqui do Brasil, porque o PT tem ramificações em vários países com outras denominações partidárias. Mas esse é o grande fato. Esse é o problema que a gente viu nessa matéria. É exatamente esse. O Brasil está enfrentando uma crise econômica muito grave. E ainda tem gente desavergonhada que tem coragem de entrar aqui no canal para dizer que o Lula recebeu um país quebrado e que jamais seria possível recuperar um país quebrado em poucos meses de atuação. Que falta de vergonha na cara dessas pessoas. O Lula recebeu um país com 54 bilhões de superávit das nossas contas públicas. Superávit é quando fecha o ano com dinheiro a mais na economia, circulando na economia. E hoje nós temos um déficit que está sendo noticiado pela grande mídia, aliada pela mídia camarada ao senhor Lula, superior a 70 bilhões de reais. E cadê os 200 bilhões de reais que ele recebeu do Congresso Nacional? E cadê os 54 bilhões de reais que ele recebeu como herança do governo passado, independente de nomes, independente de pessoas. Não podemos personalizar a política. O Brasil está enfrentando dificuldades e todo mundo sabe, todo mundo está vendo o governo arrochando na questão dos impostos. Impostos, inclusive, para compras pela internet. Aumentando os preços dos combustíveis. Que herança é essa? Na verdade, a herança maldita é do próprio PT. E agora se utilizando do crédito nacional, do crédito brasileiro, para financiar eleições na Argentina. De maneira ilícita, de maneira ilegal, de maneira criminosa. Para tentar modificar o resultado, para tentar influenciar na autodeterminação, induzir a população argentina. A história é a seguinte. Foi garantido através do CAF, que é o Banco da América Latina, com o aval do Brasil, com o crédito do Brasil, um empréstimo de um bilhão de dólares para a Argentina. Essa é a história. Para que a Argentina, pegando esse dinheiro, fosse até o FMI, desse lá um sinal no seu endividamento e pegasse um outro empréstimo de 7,6 bilhões de dólares. Com isso, Lula e Alberto Fernandes acham que nesses poucos dias que restam para a eleição presidencial na Argentina, eles vão conseguir barrar o avanço, vão conseguir tomar a eleição do Javier Milley. É essa a grande pretensão. Mas o mais grave de tudo isso, isso é muito grave, mas não causa espécie, não causa perplexidade, porque faz parte do PT. O PT é assim, o PT é isso. O que realmente nos indigna é a invasão, o hackeamento das contas de uma jornalista, que é a diretora executiva do Estadão, em Brasília, Andresa Matais. Mas não há manifestação da grande mídia tratando sobre isso. Você não vê isso aí no Jornal Nacional. Você não vê isso aí no jornal do SBT, no Jornal da Record, na Folha de São Paulo. O próprio Estadão publicou, porque é o jornal onde Andresa Matais trabalha. A matéria nem foi assinada por ela. Foi assinada pela jornalista Vera Rosa. Como ela chefia a equipe, um dos assessores da SECOM publicou lá no seu Twitter, da própria jornalista Andresa Matais, publicou um comentário que ela fazia parte do gabinete do ódio. Ela retweetou, aliás, ela respondeu ao Twitter, colocando o salário daquele assessor na Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Ou seja, ele não teria autonomia. Aliás, nenhum deles tem, porque o que eles têm é narrativas. O que eles fazem é isso. Deturpar as argumentações, fugir das respostas verdadeiras, atacar a reputação das pessoas. Aí ela respondeu, colocando o salário dele, e pouco tempo depois, questão de minutos, sua conta Gov.br foi invadida, foi hackeada. Pessoal, isso é muito grave. E vem acontecendo no Brasil, em governos do PT, sem que ninguém se pronuncie, sem que ninguém diga absolutamente nada. Olha o caso aqui da senhora Andresa Matais. Dados da Receita Federal, todos os seus rendimentos, declaração de imposto de renda, estão lá nessa conta. do SUS, Sistema Único de Saúde, sua carteira de vacinação, todos os movimentos, consultas médicas, etc., a que ela foi submetida, estão ali registradas. Dados do título de eleitor, dados do INSS, seus dados previdenciários, carteira de habilitação, assinatura digital. É grave demais? Ninguém diz nada. Uma jornalista. Ah, mas é uma jornalista, não é? Ela também atacou o Bolsonaro. Sim, mas ela está fazendo o trabalho dela e é uma profissional de imprensa. E não é que tenha havido ataques ao Bolsonaro que eu não tenho notícias de que essa senhora tenha atacado quem quer que seja, nem Bolsonaro, nem Lula. A notícia que nós temos é de que ela está fazendo o seu trabalho jornalístico de investigar e denunciar, como muitos fazem e são atacados injustamente de estarem advogando causas políticas. É muito diferente da situação editorial que a gente vê no Jornal Nacional. É muito diferente da situação editorial que a gente vê no Jornal Folha de São Paulo, na CNN, onde existem jornalistas, estamos saindo com um vídeo agora, nessa semana, publicado no domingo, onde a gente mostrou a jornalista Daniela Lima na CNN, induzindo os eleitores a imaginar que a economia ficaria muito bem obrigada com a eleição do senhor Lula. E com isso, ela ganhou o seu passaporte para ir para a Globo News, que é a grande representação da militância camarada, da militância partidária, petista, aqui no Brasil. Não é o caso. Nós estamos falando de uma jornalista que está fazendo o seu trabalho de noticiar, de colocar os fatos em ordem cronológica para que a própria população faça o seu julgamento e que suas contas foram hackeadas, como pode acontecer com qualquer cidadão do Brasil, de ter suas contas hackeadas, de ter a sua privacidade de telefonia celular invadida e depois divulgada publicamente. Eu vou dar aqui um outro exemplo de quando isso aconteceu agora no Brasil. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu doações de PIX da população brasileira de quem quer doar, porque eu posso doar se o dinheiro é meu, eu posso dar para quem eu quiser. E as pessoas decidiram doar para o Bolsonaro depois que ele foi multado pela justiça eleitoral e muitos consideram injusta a sanção e as sanções que estão sendo aplicadas contra o ex-presidente, porque ele ousou enfrentar a esquerda, porque ele ousou enfrentar o PT. É isso, a grande verdade é essa. Doaram e de repente esses dados foram expostos publicamente. Todo mundo sabe que o Bolsonaro recebeu 17 milhões de reais de doações no PIX da população brasileira que quis doar porque o dinheiro é de cada um. Se divulgou isso como se fosse a coisa mais normal. Isso é sigilo bancário. São dados sigilosos das finanças de uma pessoa, de um cidadão brasileiro que não teve e nem terá sua cidadania revogada por ter sido presidente da República e por ter enfrentado agora o que estão fazendo com o Sérgio Moro, agora o que fizeram com o Deltan Dallagnol, o que estão fazendo com qualquer cidadão do Brasil que ouse contestar o estado de corrupção, o estado de cleptocracia que foi implantado no Brasil por essa máquina cleptocrática. Aqui no Piauí nós já tivemos situações parecidas, temos situações parecidas, mas não é apenas isso não, eu vou mais longe. Em 2010, vocês devem se lembrar muito bem na campanha eleitoral de 2010. O PT foi acusado de invadir as contas da Receita Federal, os dados da Receita Federal, de uma filha do então candidato à presidência da República, José Serra. Pelo simples fato de que o Serra na época, e não hoje, porque hoje ele é aliado do PT e essa é uma parte que nós, brasileiros comuns, não entendemos como é que esses políticos ora estão brigando, daqui a pouco estão de bem, invadiram as contas de uma filha do Serra porque ele ousou ser candidato contra o PT. Eu pergunto ao nobre espectador aqui do canal, até quando? Que país é esse? Até que ponto nós podemos suportar de tantos absurdos praticados por essa gente? Eles estiveram 16 anos, aliás, 13 anos no poder, entre 2003 e 2016, quando caíram pelo impeachment num julgamento político do Congresso Nacional, admitido pela Constituição, depois eles ficam mentindo para a população, ah, foi golpe, e cadê a punição para isso? Por que não se pune essa aberração, dessa afirmação abjeta? O próprio Lula vive dizendo isso por aí, onde ele vai? No estrangeiro, aqui no Brasil, nas entrevistas que ele concede, a senhora Dilma, mentindo, inclusive, sobre decisão do Tribunal Regional Federal de que o TRF teria inocentado a senhora Dilma, o TRF1, que é o lá de Brasília. Quer dizer, eles mentem, eles roubam, eles invadem contas particulares, eles hackeiam contas de jornalistas, eles grampeiam telefones celulares, divulgam dados bancários de ex-presidentes da República. não acontece nada. E quando acontece, eles consideram que o julgamento é político e fica por isso mesmo. Depois ficam, parecem aquelas cidades do interior, eu acho que você deve saber muito bem que naquelas cidades do interior mais recôndito, mais profundo, aqui no Nordeste, por exemplo, um prefeito é condenado pela justiça, ah, eu estou sendo politicamente perseguido. Aí quando ele chega na cidade dele, é nos braços do povo, o povo vai lá e abraça, o cara roubou, o cara fez tudo, tirou dinheiro da saúde, pessoas morrem quando se tira dinheiro da saúde, tirou dinheiro da educação, pessoas ficam analfabetas tirando dinheiro da educação, como aqui, no nosso estado do Piauí, onde temos o maior indicador de analfabetismo do Brasil hoje, apesar dos bilhões de reais que foram destinados para o nosso país, para o nosso estado aqui nos últimos anos. O Brasil é uma vergonha mundial sobre o PT, os indicadores de corrupção e o acobertamento patrocinado por autoridades públicas não ajudam em nada a imagem internacional do Brasil, a não ser aqui na América Latina, porque todos advogam basicamente a mesma causa dentro dessa perspectiva, desse espectro político da esquerda, que é a corrupção plena, o estado totalitário da corrupção, representado pelo comunismo, que é negado pelo presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, ele disse que nós vivemos num estado democrático de direito. Acredita quem quer. Deixe o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.